Olá! Você já se perguntou qual a melhor forma de realizar a limpeza do seu domicílio, alimentos e embalagens em tempos de pandemia da COVID-19? Realizamos esse vídeo com algumas orientações pensando na diversidade de moradias e situações de vida que encontramos no Brasil. Entendemos a importância de adequar as orientações a cada realidade. Sabemos que o contágio da COVID-19 é por meio de gotículas de pessoas infectadas com o vírus, que sobrevive por horas ou até dias nos objetos, dependendo do material. Estudos mostram que o vírus sobrevive três dias em aço inoxidável e no plástico, um dia no papelão e três horas no ar. Mas como as pesquisas são recentes, ainda não se sabe ao certo o tempo de vida em todos os materiais, como tecidos, madeira, vidros e outros. Assim, trouxemos orientações gerais sobre a limpeza no domicílio, embalagens e alimentos. Algumas substâncias podem ser usadas para desinfetar os ambientes. Água sanitária é uma opção que costuma ser mais barata. Só lembre que ela mancha os tecidos. Água oxigenada também é uma possibilidade, mas costuma ser bem mais cara. Os desinfetantes comuns também matam o vírus, então podemos escolher pelo preço. Comodos e banheiros devem ser limpos todos os dias e as superfícies devem ser desinfetadas com água sanitária. Para utilizar esse produto para limpeza, a diluição é de 25 ml de água sanitária para cada litro de água. O piso do banheiro, piso do box, pia e o vaso também devem ser desinfetados com água sanitária depois do uso de uma pessoa suspeita ou com confirmação de covid-19. Quando não for possível fazer a limpeza completa todo dia, é importante desinfetar pelo menos os locais que são tocados com maior frequência. Mesa de jantar, celulares, controle remoto, superfícies do banheiro e cozinha, maçanetas, interruptores e entre outros. Agora, pensando na limpeza das embalagens e alimentos, os mesmos devem ser higienizados logo após as compras, antes de guardá-los nos armários ou geladeira. Primeiro, lave bem as mãos. Retire sua máscara, tome banho e coloque as roupas sujas para lavar, conforme orientações do Ministério da Saúde. Feito isso, retire as frutas, verduras e legumes cruz das embalagens do mercado. Lave-os com água corrente. Lembre-se de secar bem com papel toalha ou toalha de tecido antes de guardar. Antes de consumir as frutas, verduras ou legumes, deixe por 15 minutos de molho com hipoclorito de sódio ou água sanitária. Água sanitária sem alvejante. Use-se uma colher de sopa para cada litro de água. Após os 15 minutos de molho na solução, enxague em água corrente. Lave as embalagens dos produtos com água e sabão e borrife álcool 70% ou solução clorada. Lembre-se sempre que cada produto ou marca tem sua diluição na embalagem ou rótulo. Siga as orientações. Os panos que forem utilizados para limpeza, no final, devem ser lavados ou desinfetados com água sanitária. Antes de usar o álcool ou a água sanitária, cuide se algum deles pode danificar os seus objetos. Esse vídeo foi produzido pelas docentes do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, professora Maria Denise Schmidt, professora substitutas Amanda Delemos Melo e a Gabriela Oliveira. E pela mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Diana Cristina Vickert. Ainda, a produção do vídeo teve o auxílio do Núcleo de Tecnologia Educacionado ao FSM. Para as informações, seguimos as normas e orientações do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Vale ressaltar que esse vídeo foi produzido no dia 14 de abril de 2020. Outros protocolos e normativas podem ser revistas pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Mantenha-se sempre informado e obrigada!